Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. E olha só, hoje quero mostrar pra você como que você faz pra pegar aquela música. Naquele vídeo que você achou legal, aquela música bem bacana no Reels. Lá de algum vídeo que você via alguma pessoa fazendo e achou bem bacana aquela música. Em vez de ficar procurando, você quer pegar ela. Quer usar aquela música lá pro teu vídeo. Então fica comigo que eu vou te mostrar como que faz pra você pegar aquela música legal. Do vídeo de alguém, claro. Então tá. Ah, se você é novo aqui, então já se inscreve aqui no canal, tá? Se inscreve aí embaixo, participe aqui na minha comunidade. Sempre temos vídeos novos aí sobre as redes sociais, tecnologia e muito mais. E lá embaixo na descrição do vídeo, eu deixei uma lista VIP. Então se você quiser, já participa. Vai lá embaixo, depois que você assistir o vídeo, claro. Vai lá embaixo e veja lá. Tem o meu Instagram, tem a lista VIP. Participa dessa lista VIP que você vai receber muito material legal aí. Pra você estar sempre ficando por dentro de tudo aí. E novidades sobre as redes sociais e tudo mais. Beleza? Então vamos lá pro vídeo mostrar como pegar essas músicas legais. Muito bem, então pessoal. Com o meu celular aí embaixo, vamos já abrir a tela aqui. Vamos aqui em Reels. Aqui, ó. Na verdade, não aqui, né? Vamos lá na galeria do Reels. Né? Aqui, ó. E vamos buscar, vamos ver os vídeos que tem lá, né? Então aqui, ó. Aqui tem, temos a sacolinha e tal aqui. Então olha só. Aqui tem os vários vídeos aqui, né? Vídeos, no caso, são os vídeos que eu fiz. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Então eu vou mostrar pra você como se faz, por exemplo, pra pegar aqui. Vou mostrar num dos meus mesmo aqui, ó. Por exemplo, tem a trilha sonora aqui, ó. Deixa eu botar aqui a musiquinha. Baixar um pouquinho. Ó, você vai clicar aqui, ó. Você clicou aqui, tá? E aí aqui, ó. Usar áudio. Você vai clicar aqui nessa opção. Usar o áudio. E pronto, tá aqui, ó. E aí se eu começar a gravar agora aqui, ó. Beleza, ó. Eu já usei, então, aquele áudio. Já peguei ele e já utilizei pra gravar aqui. Na minha... Já apareceu lá o áudio que eu tava utilizando. Tá? E vamos supor que você quer pegar, então, de outras pessoas que tá vendo lá no feed deles, lá, tá vendo lá no Reels, tá passando lá, vendo vídeos e tu quer pegar trilha sonora de outras pessoas. Bom, pra quem não sabe, né, pra você chegar lá na galeria do Reels, você só vai clicar aqui, ó, no pesquisarzinho aqui e já vai aparecer aqui, ó. Já tem um videozinho na pessoa aqui, né? Você clica aqui pra ver. Pronto, ó. E aí tá, tô vendo um videozinho dela, por exemplo, e eu quero pegar e ouvir a música dela aqui, ó. Então, beleza, ó. Já tá ali, ó. E eu vou clicar aqui em usar áudio. Bem fácil, bem simplesinho. Você vai clicar aqui em usar o áudio dela. E pronto, a música dela já tá carigada ali. E agora é só eu gravar, usar a velocidade, usar meu efeito, o que eu quiser aqui, ó. Meu filtro. E tá tudo certo. É isso aí. Bem simplesinho, bem fácilzinho, tá, pessoal? Então tá. Então, beleza, né, pessoal? Ficou aí, então, mais uma dica aí. Como faz pra você pegar, então, as músicas das pessoas aí quando estão fazendo seus vídeos bem legais no Reels aí. Até porque tem bastante vídeo legal, né? Tem muita coisa bacana agora rolando ali no canal do Reels, né? Então tá. Espero que você tenha gostado dessa dica aqui, tá? Se você gostou, deixa aquele like bem legal. Participe da nossa lista VIP que tá lá na descrição, aqui embaixo. E se você tiver alguma dúvida, também pode deixar aí. Inscreva aí na descrição do vídeo. Pode me seguir no Instagram, fique bem à vontade. Isso também é o Osmarcola, tá? Entra lá, pode me deixar uma mensagem se precisar conversar, tá bom? Então, aquele grande abraço. E eu aguardo você nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.